E por causa das eleições, a segurança será reforçada neste domingo. A repórter Jéssica Santos conversou com o capitão da PM na região e traz os detalhes. A Polícia Militar intensificará o policiamento no domingo para garantir a segurança e tranquilidade dos eleitores em todos os locais de votação, cartórios e nos demais pontos relacionados às eleições. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o capitão Bonifácio, que é o porta-voz da Polícia Militar na região. Capitão, como será o esquema de segurança no domingo? Isso. Nós teremos policiais militares realizando a operação eleição em 595 pontos de votação em toda a Baixada Santista e Vale do Ribeira. Teremos os policiais militares nas escolas, nos clubes, nas igrejas, nos locais de eleição, garantindo que haja paz e segurança para esse exercício democrático. E quantos policiais vão atuar? Sim. Teremos todos os policiais militares que servem aqui na Baixada Santista e Vale. Em torno de 3.500 policiais estão com folgas suprimidas, todos em atenção para garantir a segurança. E 24 horas antes do início das eleições, os policiais já estarão trabalhando na segurança das urnas? Sim, exatamente. Compõem o nosso trabalho, não só o dia do pleito, mas sim tomar conta dos equipamentos de votação, que são as urnas que já estarão prontas e testadas em cada local de votação. Em relação à venda de bebidas alcoólicas? Está liberado a bebida alcoólica. Porém, o eleitor, nesse dia democrático, deve ter consciência de que o uso da bebida não está assim tão relacionado ao patriotismo de escolher o seu candidato, não é verdade? Obrigada pelas informações. Jéssica Santos para o Caderno Regional.